Olá meus amigos aqui estamos novamente para mais um vídeo hoje com a moeda do quarter dólar 2008 Arizona Proof série estados americanos né quarter dólar dos estados de 1999 a 2008 essa série aqui é a série que veio em seguida né até 98 veio a águia aqui atrás né e em 99 começou então a série dos estados e veio essa essa esses desenhos essa aqui então é a última porque é da série até 2008 tá vendo ela é 2008 é a última mas eu tô fazendo começando com a última porque eu tenho ela Proof né eu ganhei lá do Marcelo meu amigo lá nos Estados Unidos ele me deu essa moeda aqui Proof e essa foto aqui não dá nem nem a metade do da aparência que ela tem na verdade vocês vão ver daqui a pouquinho então vou tá falando aqui sobre esta moeda apenas essa aqui a outra série eu vou falando aos pouco porque é tem moeda tem tem ano que a moeda é mais cara né essa aí uma cunhagem mais baixa alguma coisa aconteceu tal então tem outros valores porque também são mais antigas essa aqui é a mais nova é a mais nova de que eu vi todas elas essa série e essa série é assim ó saiu cinco moedas por ano cinco estados por ano então dessas cinco cada uma delas saíram quatro moedas diferentes e o iguais mas assim a letra aqui é a letra S se eu botar para cá vocês vão ver aqui a moeda a letra S tá vendo letra S então tem a letra P e não é prova né algumas pessoas pensam que é prova não P D e S então e S Silver que é a de prata então tem essa S aqui que é Proof S é Proof né vocês vão ver aqui logo em seguida ela é Proof e tem a Proof de prata que é a S Silver Silver é prata né então nós vamos tá olhando aqui então são 50 estados isso significa então que são 200 moedas para você fazer a coleção todinha são 200 moedas aí haja haja dinheiro né mesmo porque o valor dessas moedas aqui elas são bem mais caras do que lá claro né lá ela 25 centavos você pega no banco 25 centavos mas ela já está no comércio por um outro valor mesmo agora porque é você não compra mais ela pelo por 25 centavos lá só se você pegar no banco né mas se não elas tem outro valor que eu não vou falar aqui agora vou deixar para o vídeo né essa aqui aqui é que eu não coloquei ela de volta no 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 coinholder né que vem de lá tá vendo 2008 Proof Arizona aí dá para ver até que tinha um grampinho antes aqui né eu tirei ela para fazer o vídeo coloquei de volta aqui uma foto né com o microscópio aqui ó que coisa linda né foto com microscópio ficou bem em show de bola aqui é que vai para o Instagram aqui é capa de volta e aqui nós vamos ver aqui é uma foto print da do vídeo e aqui o vídeo ó veja só a diferença né daquela foto para ela assim pessoalmente como ela é uma ela brilha aí para girar ela é difícil ela não escorrega porque ela garra na a luva ela é muito tá muito viva que ela é isso e aquelas estriasinha do lado né então olha só e essa moeda é assim ela é de cobre revestida com esse material aí tá vendo como ela dentro ela é cobre e ela tem essa revestimento de níquel mais só com acabamento espelhado é Proof tá vendo que esse espelho que é um espelho mesmo dá para mim ver lá dentro é a câmera de todo mundo aí ó tá vendo então tá aí é eu vou mostrar mais um pouquinho para pegar os reflexos poder ver porque ela é a Proof é assim ó essa parte aqui é fosca tá vendo as partes em relevo é fosca e o fundo é espelhado essa é uma diferença muito grande né então a tua moedinha você pode polir quanto for que vai brilhar tudo daí essa aqui sobre o fundo tá vendo aí ó tá vendo só brilha o fundo a parte de que está em relevo é fosca e são detalhes que vai se aprendendo né tá vendo aí olha aí e coisa muito linda né eu vou passar para outro vídeo para vocês verem bem direitinho olha só que coisa linda e aqui ó esse aqui é um vídeo feito com microscópio bom então essa moeda no catálogo essa aqui no catálogo e com esse material que ela é feita ela está 3 dólares no catálogo é mesmo nos Estados Unidos é difícil você comprar ela por 3 dólares tá eles não vendem pelo preço de catálogo eles vende bem mais caro a Proof silver silver proof que é a de prata ela está no catálogo 8 dólares então vamos imaginar que essa aqui é que mostrando os detalhes aqui ó esse florzinho nome tudo certinho né essa aqui no comércio ela 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 vai custar aqui mais ou menos uns 35 reais o frete com tudo né aqui depois claro quando vender aqui para frete é outro tem mais o frete né mas ela custa aqui ela chega aqui é a um preço acessível eu tô vendo o pessoal vender aí a moeda moeda flor de cunho que não é aquele flor de cunho toda só porque tem brilho de cunho né eu tenho algumas aqui parece flor de cunho mas não são venderam como flor de cunho mas não é flor de cunho dá para enganar bem o brasileiro né não quer enganar muita gente não conhece então mas nós não vamos me enganar não certo detalhes cada detalhe não tem um arranhão não tem nada essa moeda aqui ela é ms-65 já ela sai com ms-65 então essa aqui como ela é perfeita e ela não tem nada de errado aquele coisinha que passou ela quer uma sujeirinha soprar saiu soprei e saiu depois né eu vi no vídeo eu vou falar eu ela saiu essa coisinha aqui também saiu tem um lugar parece um cabelinho deve ter uma assoprada saiu também né olha só cada detalhe né então ela aqui ela vai custar mais ou menos isso né olha a lateral o cobre da beirada eu tive que fazer bem de perto com o microscópio para poder enxergar isso aí tá vendo espetáculo né novinha bom então é isso aí eu vou botar mais aqui assim uma cena que aparece bem onde é que aparece bem aqui para aparecer divisão né de um lado e o outro da moeda né aqui ó a parte de níquel e aqui o cobre embaixo também só que aqui fica sombreado porque é meio inclinado é chanfrado né é chanfrado esse canto então fica escuro mas ele é igualzinho assim ó tá então esse é o valor dela aqui desse nesse estado aqui uns 35 reais mais ou menos eu vou estar recebendo muitas dessas moedas aqui inclusive é 77 prof 7 muita mais da prof então é cada vez que eu fizer um vídeo porque eu estou como essa aqui eu só tenho ela né porque eu ganhei a minha mas vai chegar mais moedas por aí e aí quem tiver interessado você fala com a gente né fala com a gente e a gente vai estar apresentando também lá no os grupos né e aí vai ser facinho de olhar e ver tudo isso aí beleza quem gostou curte compartilha dá um seu like aí caprichado e vamos para frente que tem mais vídeo vindo por aí E aí E aí E aí E aí